Olá pessoas bonitas, eu sou o chefe Maria Dias e hoje eu quero falar pra você que está fazendo alguma dieta ou reeducação alimentar e precisa de receitas que são proteicas e ricas em fibra. Eu estou aqui pra te ajudar. Hoje eu vou ensinar a preparar uma deliciosa omelete com salsa e cebolinha rápida, fácil, nutritiva e saborosa. A omelete é uma preparação low carb, rica em proteína, além de possuir um índice glicêmico baixo, o que faz com que você libere energia aos poucos no sangue. Essa é a versão tradicional com ovo, mas se você é vegano, eu quero te apresentar essa versão aqui. Uma omelete vegana super prática. Eu fiz uma preparação com ela que está no meu Instagram e no meu TikTok. Pra você saber mais também sobre essa omelete vegana, tem um link na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha lá depois, tá? Pra essas duas receitas, eu usei a salsinha e quer saber por quê? Vai lá no meu site que tem um artigo completo sobre todos os benefícios da salsinha. E agora aproveita, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, vem ser saudável comigo e bora cozinhar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri